Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo o que é que tem Eu sou o Scott e se a Jean Grey Juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo o que é que tem Eu sou o Scott e se a Jean Grey Juntos somos invencíveis Fala aí, um lugar No interior Fazendo o que? Lustrando a carroça! Tirando leite na vaca! Tinha que ser a máquina Até que aconteceu alguma coisa O que que aconteceu? Chegou o boi! O boi chegou! E aí rapaziada Vocês estavam lá no interior Tirando leite da vaca até que o boi chegou Escapa dessa situação aí Quem não começar? Todo mundo com a mão pra cima Soltar na DJ chegando a Vibe! Aê! 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 Tava lá no interior Eu tava lá esses tempo mesmo, tá ligado? É tipo assim Meu parceiro Cê vê que no freestyle do rap Sempre foi verdadeiro Eu tava atirando leite da vaca o dia inteiro Só que eu não peguei boi com a greve dos caminhoneiros Aê! Cê vê que eu sempre fui inteligente Tirando o meu leite pra alimentar a gente Só que na moral Não vencife, eu assemelho Eu tive que escapar do boi Porque eu tava de enfermeiro Aê! A gente tá fazendo assim nessa batida Pode ir pra moleque Que nós vem cantar a vida Aê! Demorou, canto com amor Se o assunto é tirar leite Eu tiro leite da capital ou interior É bico e o meu som Só pra quem conhece Isso daqui é pra fugir da situação E eu fugi sem causar estresse Eu tava no interior Demorou, a rima não demora Não deu nada Porque meus versos é de dentro pra fora Tão vendo interior Só pra você entender Que rima agora de quebrada eu vou fazer Chegou o boi Demorou assim que caminha Eu juntando aos poucos Eu fiz logo uma vaquinha Só pra você entender Que essa lua juntar Cê tá ligado Que agora vou logo declarar Cê tá ligado Que a rima é um estouro É um apavoro Não deu nada O boi Porque o meu signo é de toro Então eu me lavo Não sei o que eu falava Felipe Já chega com uma cima avançada É o signo Eu já vou signo Rimando uma beça Cê tá ligado Pra concluir Que eu sou uma promessa Caralho, velho Caralho, família Vamos lá Que situação, irmão Porulho tá nas rimas Do rap Felipe Jurados 3, 2, 1 Do rap 1 a 0 Certo, os dois jurados Voltaram no do rap E é isso aí, família Felipe terminou Felipe começa Vamos rolar a roleta Jogo da vida Banco imobiliário Sangue temático Sangue temático E aí, Lucão Esse vem da organização Aqui, ó Vai ter que se atacar Certo, mano? Felipe começa Chega com o Norte J Vamos lá, família Uou, 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 uou Não é Brasília porque o meu brilho já te ofusca Fácil Aí vai de volta Aí, precisamos de um louco no poder Então lá eu estarei Mesmo que se eu tiver no poder Cês me achem ranzinza É que a revolução do país eu não aceitei Cês foram de Fernando Collor Adoro a cidade cinza É tipo assim que eu vou fazer Pode vir com a sua Brasília Que eu vou com proceder Até porque nós é cria de favela Vem com Brasília e eu vou com o Fuscão Preto E aqui nós não amarela Aí, aí, pode pá, pode pá, pode pá Não é Brasília, mano Cê tá ligado que eu já fui rimando Nessa pegada sabe que você já se aposenda Cê queria tá no topo, cê é o que elege Só que eu queria ser população Que é o povo que sustenta Demorou, só que isso eles não vê Por isso que nós mostra o proceder O povo que sustenta demorou E nós não breca Nós sustenta esses vagabundo que põe dinheiro na cueca Tá ligado, mano? É diferente Eles não vê, mas aqui vê o tanto de gente aqui presente Vendo a gente rimando, matem, são na cima Se ele não vê, demorou na cima Nós assassina Eles não vê o quanto de gente tá aqui presente E nem quanto a favela de cultura tá carente Não vê os MC que se mostra eficiente Eles só se prendem ao passado E nós tamo um passo à frente Não vão MC a gente que aprova E não passa a visão e fica fazendo um som de droga Essa aqui é a fita Não transmite a mensagem pra demonstrar que A história não é passagem Não é som de droga ser a moleque Mas já que o governo vende droga Porque eu não posso vender rap Disso eu sei E o louco no poder sou eu Lá estarei Barulho para as rimas do Felipe Do Rap Jurados 3, 2, 1 Do Rap, próxima fase Tchau